Só deverá começar em Fevereiro, na volta ao Algarve. Nos primeiros dias deste novo ano, a SIC acompanhou-o nos treinos e o atleta confessou que chorou depois de ter perdido a camisola rosa na volta à Itália. Foi quase como a máquina do tempo. Ninguém me conhecia ou eu estava muito percebido. Fui para a Itália, fiz a volta à Itália e quando voltei parece quase que era diferente. Suprei muito a minha expectativa e fui além do limite, porque os limites são mentais às vezes e foi muito bom. João Almeida é o líder da volta à Itália em bicicleta. O ciclista português de apenas 22 anos vestiu a camisola rosa da liderança. João Almeida continua a ser o camisola rosa na volta à Itália. A três dias do final, João Almeida perdeu, por agora, a camisola rosa da volta à Itália. Despiu a liderança, mas conseguiu a admiração dos portugueses. Um povo que voltou a vibrar com o ciclismo, como não se via há mais de 40 anos. Já há muitas pessoas que me disseram isso, que fiz relembrar os tempos do Joaquim Costinho, em que a gente vinha à estrada ou estava com o lado da televisão a ver o ciclismo. E eu digo sempre que isto está ao nível do Joaquim Costinho e é muito elevado. Isto é só um começo, é só uma corrida, não foi inúmeras como ele fez. Mas vou continuar a lutar e a esforçar-me imenso para escolher o nível dele ou sequer perto. Longe de um simples abraço, ficaram o pai Dário e a mãe Ana Patrícia, que apesar de terem viajado à Itália, não puderam aproximar-se do filho por causa da Covid-19. Ainda assim, o apoio dos pais não faltou e até pintaram o nome do filho na montanha mais dura do mundo para os homens do ciclismo. Olha, isso foi uma situação até engraçada. Nós estávamos no aeroporto, estávamos a levantar o carro, também com as pessoas que vieram connosco, o Zé e o Henrique. E estavam lá dois trabalhadores a pintar o aeroporto e eu disse ao Zé, ó Zé, olha ali a tinta, pá, nós temos que escrever o nome do João. Depois lá com o moço do Rentacar, dissemos, olha, não podes ir falar com eles para nos arranjar um bocado de tinta. E ele foi lá e os senhores deram-nos a tinta e o pincel e foi espetacular que íamos de balde no carro e fomos escrever o nome. João Almeida, no alto do Stélvio, foi onde perdeu a camisola rosa e onde perdeu também o sorriso que o caracteriza. Estás sempre com esse sorriso. Tu nunca choras? Raramente choro. Para ser sincero. De enquanto perdeste a camisola rosa. Sim, também voltei umas lágrimas também, não é mal. Sim, depois da corrida, obviamente fiquei triste porque perdeu a camisola. E depois, pronto, abraço a meu colega, fomos para o autocarro e depois no autocarro a tomar banho. Depois veio-me aquelas lágrimas aos olhos de ter perdido a camisola. Portanto, quando chegaste ao autocarro é que caiu a ficha e percebeste... Sim, foram 15 dias, não foi só um dia. Já não estava a vitória à camisola. Mas também já sabia há uns dias atrás que já estava um pouco cansado. E não estava propriamente novo. Mas no dia a seguir estava lá sem tristeza nenhuma. Alegria foi o que trouxeram para Portugal Ruben Guerreiro, o primeiro rei da montanha numa grande volta, e João Almeida, o melhor de sempre no giro, com o quarto lugar. E o feito deste menino de apenas 22 anos ganha ainda mais relevo porque foi o ano de estreia a pedalar entre os melhores do mundo. Comecei a época de 2020 com o objetivo, com o papel mais trabalhador da equipe, exato. E claramente que esta oportunidade que tive, consegui demonstrar que poderia ser um líder. Mas acho que em termos de treino não muda nada. O treino é o mesmo. Mas simplesmente vamos evoluindo e vamos crescendo. As coisas não vão ser iguais. Mas o meu papel pode não ser só de líder, mas também de trabalhador. A The Cunic Quickstep é há cinco anos consecutivos a melhor equipa do mundo. João Almeida só tem mais este ano de contrato com a formação belga. E apesar do desempenho no giro ter despertado o interesse de outras equipas, o corredor português não pensa em mudar. Gostava de ficar presente na equipa. Não digo para sempre, porque sempre e nunca são duas palavras que não se devem usar. Mas é a minha equipa de sonho e espero continuar cá. E por lá, em Hados Francos, o rosa é a cor que veste esta pequena povoação no Conselho das Caldas da Rainha. Aqui nasceu e vive ainda hoje com os pais, João Almeida. Um menino que deu baile no rancho folclórico da aldeia e que sumou as primeiras vitórias com a bola nos pés. O Clube da Terra perdeu um defesa direito, mas o país ganhou uma referência no ciclismo. No desporto, foi eleito personalidade do ano pelos telespectadores da SIC. Você está ao lado do Miguel e do Jorge Jesus é o lado dos melhores e poder ganhar perante eles. Surpreendeu-te? Sim, sim. Surpreendeu-me bastante. Neste caso, o Miguel era que eu estava à espera que ganhasse. E se eu ia o eleito, surpreendeu-me bastante. E vou esforçar-me ao máximo para corresponder à expectativa dos espectadores. E ver se ganham as corridas. E a primeira de 2021 era para ser a volta a San Juan. Mas devido à pandemia, a equipa já não vai à Argentina. A estreia de João Almeida deverá ser por cá, em fevereiro, na volta ao Algarve.